E a Secretaria da Agricultura Familiar entregou, nesta terça-feira, aproximadamente 2.500 toneladas de sementes crioulas de milho e feijão para agricultores familiares de 26 associações. A distribuição aconteceu na sede da SAF, na Zona Norte de Teresina, e marcou o início da entrega de sementes já para a SAF 2023-2024. Foram entregues 1.100 toneladas de feijão e 1.400 toneladas de milho. A SAF planeja distribuir, até o fim da SAF, cerca de 50 toneladas de sementes crioulas, sendo 25 toneladas de milho e 25 toneladas de feijão. Essas sementes são caracterizadas por manter as suas origens sem alteração genética ou uso de produtos químicos. A Secretaria Regina Tavares enfatizou, então, a importância dessa entrega para os produtores do campo.